TV Câmara Informa A Associação Marilense de Transporte Urbano, a MTU, anunciou no gabinete da Prefeitura o novo sistema de vigilância nos ônibus do transporte público da cidade. Serão quatro câmeras instaladas em cada ônibus para registrar as imagens de diversos pontos do coletivo. O diretor da MTU falou sobre o objetivo das instalações das câmeras. Isso é uma medida para aproximar a empresa da operação em campo. A nossa atividade, diferente de outras, tem uma operação fora do espaço físico da garagem. E, consequentemente, as informações, através das imagens, será possível apurar, de fato, o que está ocorrendo em campo. E é evidente que trará grandes informações, dando apoio aos motoristas, aos clientes, que supostamente tenham algo para relatar. O presidente da Câmara Municipal, Reval Rosa Seabro, e o vereador José Bássiga, falaram sobre esse importante avanço tecnológico no transporte coletivo da cidade. Tecnologia moderna que está sendo implantada já nos ônibus, que atende aqui o serviço urbano do transporte de passageiros da cidade. Só o fato de existir, ou do cidadão saber que dentro do ônibus tem câmeras que estão filmando todas as atividades, todas as partes dos ônibus, inclusive a parte externa do ônibus também, do lado do ponto, existe uma câmera que vai fazer essa filmagem. Eu acho que só o fato de ele saber que essas câmeras estão ativas, já vai inibir muita coisa que acontece hoje dentro dos ônibus. Inclusive assédios, às vezes furtos, coisas desse gênero, às vezes desentendimentos também entre passageiros. Eu acho que nós vamos melhorar muito isso aí. E se eventualmente acontecer fatos realmente que venham a se concretizar, as câmeras registraram. E nós teremos as câmeras como documento imbatível, indiscutível, para comprovar a veracidade disso ou daquilo. É mais um instrumento de segurança, tanto ao usuário como de forma geral. Essas câmeras vêm trazer a questão da segurança, de assalto, de roubo, de acidentes. Então é mais uma iniciativa da empresa circular, que o prefeito tem cobrado isso desde o início da implantação do transporte coletivo dessas duas empresas, de a cada dia melhorar ainda mais o nosso sistema público de transporte coletivo na nossa cidade. O diretor da MTU comentou ainda quando inicia as implantações das câmeras. Serão quatro câmeras embarcadas, sendo três câmeras no salão interno e uma câmera filmando a visão do motorista. O processo já iniciou e a data de início oficial seria 1º de dezembro. Então até o dia 30 de novembro nós teremos todos os veículos devidamente monitorados. Lembrando que o maior fiscal da qualidade do transporte coletivo é o usuário. Por isso, na possibilidade de qualquer problema durante o trajeto, ele deve denunciar na Indurbi pelo telefone 156 ou na ouvidoria da Prefeitura 0800 77 6611 ou ainda na MTU pelo telefone 0800 777 8181. TV Câmara Informa